Oi gente, tudo bom? Eu sou Daniela, sejam bem-vindos a Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos fazer sopa cruzado, uma gostosa receita venezuelana de frango, carne de boi e legumes. Super nutritiva, rende muito, barata, ideal para compartilhar e desfrutar com a família toda. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Aqui temos uma panela grande com 3 litros de água fervendo. Essa quantidade de água pode variar conforme vamos incluindo ingredientes e a água vai evaporando. A gente pode ir acrescentando mais água ao nosso gosto. Ali vamos acrescentar 1 kg de carne de boi picada em pedaços tamanho médio. Eu estou usando colchão duro, mas pode ser qualquer corte de carne. 1 kg de frango. Eu estou usando coxa, mas pode ser qualquer parte do frango. Asinha, sobrecoxa, enfim. Coloca ali o que você preferir. E vamos deixar ferver essas carnes por 30 minutos até que estejam bem cozidas. No percurso dessa meia hora, assim que a carne vai amaciando, vai se formar uma capinha de espuma na superfície. Então, nós vamos tirar ela aos poucos com uma escumadeira, até tirar a máxima quantidade possível, gente. Depois dos 30 minutos, acrescentamos uma cebola grande picada em juliana ou em tirinhas bem fininhas. Duas cenouras grandes picadas em pedaços médios. E deixamos ferver por mais cinco minutos para abrandar um pouquinho a cenoura. Agora vamos acrescentar um nabo grande picado em pedaços grandes. Um alho poró cortado em rodelinhas. Um talo de salsão picado em rodelas também. Meio pimentão picadinho. Eu estou colocando essa quantidade com pedacinhos de pimentão em cores variadas. Você pode fazer assim, usar apenas uma ou duas cores, o que você preferir. Três dentes de alho amassados. Mexemos um pouquinho para ir integrando todos esses sabores e vamos deixar ferver por mais cinco minutos. Depois dos cinco minutos, vamos acrescentar quatro batatas grandes cortadas assim, em pedaços médios. Mexemos bem e deixamos ferver por mais três minutos para amaciar um pouquinho essas batatas. agora acrescentamos dois milhos grandes picados grosseiramente gente assim, bem grandões. Meio quilo de abóbora picada em pedaços médios. E damos uma boa mexida. Esta lista de legumes é apenas uma sugestão gente. Você pode acrescentar ou substituir outras como inhame, mandioquinha, banana da terra verde, batata doce, enfim. Você coloca ali tudo que você quiser e gostar. É isso aí gente, tudo que você quiser. Aproveitamos para temperar com sal ao gosto. Uma colher de café de orégano desidratado. Meia colher de café de cominho que dá muito sabor e um cheirinho bom, mas só se você quiser. Ele é opcional. Se você achar onde estiver um adubo preparado e pronto para usar, você pode colocar uma boa colher de sopa bem cheia. Eu gosto de usar esse adubo, mas como eu não acho muito facilmente aqui onde eu moro, eu faço essa mistura de tempero para substituir ele. Dos dois jeitos a sopa fica incrível. Ainda vamos colocar uma pimentinha doce inteira, bem limpinha, lógico e sem sementes para dar mais sabor nesta gostosa sopa e mexemos muito bem. Para finalizar, vamos acrescentar coentro bem picadinho ao gosto. Esta é uma das ervas aromáticas que o mais gosto, mas se você quiser pode substituir por salsinha ou cheiro verde. Também fica muito bom. Então quando a abóbora estiver bem macia, a sopa estará pronta. Pode desligar o fogo, servir e desfrutar. Então gente, olha já como esta sopa está bem colorida, variada e tem um cheirinho que dá água na boca. E se você gostou dessa receita, me deixa um like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para receber novas receitas. E aqui já está servida a nossa sopa cruzada de frango, carne de bois e legumes. Olha, gente, como fica esta maravilhosa sopa venezuelana. Cheia de muito sabor, colorida, super nutritiva e muito, muito variada. Gente, vamos fazer ela já em casa. Com certeza a família toda vai adorar. E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares. E me fala nos comentários, que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Música